Música O Salão do Automóvel deste ano deve receber 750 mil pessoas nos 11 dias de evento. Se você também está pensando em Viroembi, o eCarros mostra o que está te esperando. Música Você pode vir de carro ou usando transporte público. Além das linhas regulares, há um ônibus gratuito que sai da estação Tietê do metrô e outro, somente para os dias de semana, da estação Barra Funda. Música Quem não comprou o ingresso antecipado pode adquiri-lo na bilheteria do Anhembi. Os valores de entrada inteira variam de R$ 60 a R$ 80, de acordo com o dia. Música Uma vez dentro do pavilhão, o visitante tem à disposição guarda-volumes, caixa eletrônico, posto médico, telefones públicos e para a hora que bater a fome, uma praça de alimentação. É importante ter paciência. Uma visita ao salão leva em média de 3 a 6 horas. E além dos estandes lotados, é preciso lidar com o calor dentro do Anhembi, que estreia neste ano um sistema de climatização. Música E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no nosso canal. Você também pode ver tudo o que acontece no Mundo Automotivo aqui, ó, nas nossas redes sociais. Acompanhe a cobertura completa do Salão do Automóvel no eCarros. E não se esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo falando o nome do seu carro favorito no salão. E no final temos uma surpresa para você. Até o próximo vídeo. Música Música